A Pastoral Familiar da Diocese de Imperatriz realizou no último fim de semana no Centro O primeiro retiro espiritual para casais em segunda união Temas como conversão e misericórdia infinita de Deus foram abordados durante o retiro Que teve ainda a participação de Dom Gilberto Pastana que presidiu uma missa Nós iniciamos esse encontro no passado e a partir desse encontro os próprios casais demonstraram a necessidade de continuar se encontrando De tal forma que isso aí está sendo muito mais ampliado e está havendo muita participação, muita troca de experiência De como viver o seguimento de Jesus nessas condições Durante o encontro ficou acertado que os casais em segunda união passam a integrar a Pastoral Familiar E vão se reunir uma vez a cada mês Os casais em segunda união sugeriram que a Pastoral Familiar realize o encontro a cada ano Alternando formação e retiro espiritual Para pedir o fim da violência infantil e a paz A Paróquia Sagrada Família vai realizar no dia 12 de abril A grande caminhada Projeto Criança Feliz Com o tema Dia do Basta, crianças, jovens e adolescentes acompanhados dos pais Percorrerão ruas e avenidas do Centro de Imperatriz A concentração vai acontecer na Praça de Fátima A Paróquia Sagrada Família está providenciando ônibus que vão trazer os fiéis da paróquia no bairro da Vilinha até a Praça de Fátima A concentração na Igreja Sagrada Família está marcada para as quatro e meia da tarde Até o dia 12 de abril, a Paróquia Sagrada Família quer mobilizar pessoas de outras paróquias Para participar da mobilização do Dia do Basta Você também pode fazer o 3 Minutos Envie a sua mensagem para 3minutos.redação Sem cedilha e sem acento Arroba gmail.com Diga pra gente o que está acontecendo aí Que a gente divulga aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.